As mentiras contam pra gente as notas de LED. Tem o que? Um ano que eu moro aqui nessa casa? Olha aí. Essa notas de LED aqui do Mário já foi, já faz um tempinho já. Não durou nem um ano. Tá ligado? E agora hoje queimou mais uma. Aqui no corredor tem duas. Uma já foi pro saco também, ó. Não vou ver se tá funcionando, né? Mas nossa, não dura nada isso aqui. Aquelas lâmpadas antigamente eram muito maiores, né? Vocês já viram a lâmpada que tá acesa há mais de 100 anos? Que é a primeira lâmpada incandescentes, né? Então quanto custa uma lâmpada dessa? Às vezes custa de R$30,00. Porra, pra durar um ano, caralho. A vida toda eu vi problema com o pão de queijo grudar na forma, né? Aí eu descobri que dessa minha esposa desse tipo de forma, que não gruda pão de queijo nem a pauta, ligado? Chama forma antiaderente. Nem sabia que existia isso. Você faz aquelas formas que não é antiaderente, pão de queijo gruda, aí abre aqui e sai metade dele pra fora, fica coisa grudada. Parece daqui não. Vai ser uma muito boa, né? Chama-se forma antiaderente. É a melhor coisa que tem. Uma descoberta aí. Depois de anos, comendo pão de queijo sem fundo, fiquei grudado. Aí eu descobri essa maravilha aí da... da culinária. Eu tô com barato. Me faz mais, não, tá pior. Tá, quando você vai afastar, deixa aí. Não, 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 não. Eu tenho dentinho, não. Vem até o limite, ó lá, ó. Acabou a gasolina, velho. Tudo, ó. Apagou tudo aqui, ó. Tá botando 15 litrinhos de etanol aí, que vai dar um pouquinho de um quarto, né? E deixa pra passar o resto do dia aí. Pro dia não, né? Acho que vai dar pelo menos uma semana essa gasolina, sei lá. Lê, amor? Tá animada? Olha, isso aqui é muito útil, velho. Hoje tá fazendo 11 graus. Olha como é que tá aqui. Ele aquece, né? Mano, tá no 23 ali, ó. Geralmente quando tá calor eu ponho no 23. Aí fica a impressão que tá gelado. Agora tá no 23 e tá quentinho. Tá ligado? E lá fora tá 11 graus. Não, porque é... Não, ele tá durinho. É porque é a mesma temperatura. É a sensação, é diferente, é engraçado. Tá gostoso. É, tipo, parece que tá quente, mas tá 23 graus. Como costuma ficar. E quando tá calor no 23 fica frio. Curioso, né? O churrasco que ele fez pra mim, ela comprou esse negócio aqui, ó. Novidade no mercado, é o negócio legal. Pão de alho, né? Com catupiry. Tá fazendo airfryer, olha como é que ficou, velho. E a carne também foi no airfryer? Não. Não? Não. Deixa eu provar pra ver se é bom. Ah, o cara. Vê se tá bom. Perfeito. Deixa eu comer com ela. Olha que legal. Olha que legal aí dá. Como é que chama? Caduzinho. Eu conviro que você gosta. Hum, mano, se é quando um... Mano, é muito bom. É melhor que aquele outro, ó. Que bom que você gostou. Tô rindo com pé disso agora. Tô rindo. Tô rindo. Tô rindo. Tô rindo. Pô, que show. Botaram um suportezinho aqui agora pra deixar a bike, ó. Muito bom. Sabadão e sol, velho. Olha que delícia, mano. Vaziozão. Mas tem uma explicação. O dia tá lindo, né? Que essa época no Sudeste acontece muito isso. Os dias ficam lindos. Não tem nuvem. Não chove. Mas tá ligeiramente frio. Então, por isso que eu falo que a piscina do Sudeste tem que ser aquecida, né? Cisão. Porque a água tá extremamente gelada. Mas o solzinho aqui, vale a pena, velho. Tomar um solzinho, relaxar pra esquentar um pouco. Mano, pra mim que vem de São Paulo, isso aqui é muito impressionante. Olha isso, cara. Sabadão de sol, tudo vazio, velho. Academia vaziozaça, cara. Nossa. Isso é muito bom. Uma das coisas que eu mais gosto no interior. E que tudo é assim. Tudo é vazio, tudo é tranquilo. É tudo pra você, tá ligado? É uma coisa boa. Tiro pra caralho e grito no headset. Chupa noob e otário. Você apareceu na hora errada. Agora chupa, chupa, chupa a bala. Eu quero bater o fio de FIFA ou GTA. Entrei nessa porra, vim de debulhar. E se você acha que pode me vencer... Hoje é dia de felicidade, mano. Hoje é dia de pegar a estrada. Tudo bem que é pra São Paulo, né? Mas tá bom, mano. Pelo menos vou pegar uma estradinha. Tá um dia lindo, olha só. Saudade de cair na estrada, hein, mano. E aliás, aqui, é uma parada que eu descobri recentemente. Vamos ver se abre isso aqui, né? É o segredo, mano, pra carregar mais coisa aqui, ó. Tem esse espacinho aqui. Sobe o encosto de cabeça, né? Pra não correr o risco de ir lá pra frente. Colocando só roupa, tênis, essas coisas assim, né? Mas, ó, já liberou um compartimento de carga aqui, ó. E aqui, tudo lotado, né? Ele coloca umas coisinhas aqui dentro. Mas... Tá indo, né, mano? Tá dando. Então, esse é o ponto que aí, ele fica bem no canto e não atrapalha a visibilidade na hora que a gente tá dirigindo, tá ligado? E a água tá ok. Aqui eu achei cadê no óleo. Esse aqui nunca deu problema, né? Já que daqui a um mês já tá na hora de fazer a troca, né? Esse ano vai ser o rei do óleo mesmo, né? Tô adotando essa abordagem bem econômica aí. Não tá dando certo. Tô conseguindo manter essa parada. Ó como é que o óleo tá novinho ainda, velho. Também deve ter rodado uns... Sei lá, velho. Se rodou mil quilômetros esse ano, foi muito. Roda muito pouco, né? Pensando aqui, mano, a comida tá fazendo mais resultado pra mim do que eu treino, velho. Por quê? Porque eu tô... Eu treino pra ficar musculoso. E eu como e eu fico gordo. Então eu tô mais gordo do que musculoso. Então a comida tá dando mais resultado do que eu treino. 9h44 da madrugada. Estou aqui no Renegade porque não fomos pra São Paulo ontem. Estou gravando um vídeo aqui, né? Umas coisas ali ainda, né? Porque, mano... A gente olhou, tava um puta trânsito. Aí eu falei, puta, é por causa do feriado, né? E, mano, São Paulo é aquilo, velho. Pra você sair de São Paulo no dia, véspera de feriado é terrível. Pra você voltar pra São Paulo também, depois de um feriado, é terrível, tá ligado? Então, como o nosso compromisso lá era na terça-feira... Que também foi uma coisa que eu descobri ontem, né? No almoço, pus tudo aqui, tava lá comendo. Falei, ah, mano, isso aqui a gente volta na terça, né? Ela, não, na terça, não. Aí eu falei, mas não é amanhã esse negócio não. Meu negócio é na terça. Falei, não, então vamos amanhã. Vamos amanhã, assim, comendo. E aí, daqui a pouco eu tô saindo, né? Vou avisar no trabalho lá, pegar umas três horinhas pra ir daqui pra São Paulo. Chegar lá e ficar lá, né? E já voltar lá, né? São Paulo é aqui, já chega lá e já... E aí, daqui a pouco eu tô saindo, né?